Tem a Maria, qualquer pessoa pode tomar a vacina da pneumonia? Maria, tem algumas contraindicações, assim, a grande maioria dos pacientes sim, mas a Sociedade Brasileira de Imunizações, bota lá, ISBIM, S-B-I-M, tá? Você pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é uma sociedade de excelência no Brasil, é muito boa essa sociedade, tem informações muito fidedignas, é gente da melhor qualidade que comanda essa sociedade. Você vai lá e lá você vai ter os calendários, os calendários de vacinação de acordo com a faixa etária, criança, adolescente, adulto, idoso, ou seja, você vai ter esses calendários. Então, lá você vai ter as indicações e as contraindicações das vacinas. A pneumonia são três tipos de vacinas, você tem a vacina 13-valente, a vacina 23-valente, a vacina tripsebacteriana celular e tem mais uma outra que eu esqueci, que é a vacina anti-hemófilos e influenza. Então, são quatro vacinas que combatem pneumonia. A pneumonia por hemófilos, pneumonia por cuqueluche e a pneumonia por pneumococos, tá? A pneumococos, você tem essas duas, 13-23. Então, vai no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem as informações todas lá, para saber que tipo de vacina de pneumonia você vai precisar e qual seria a contraindicação. Você me fez uma pergunta muito genérica, né? Se fosse uma pergunta mais específica, eu saberia responder com mais precisão. Obrigado, um abraço, hein? Obrigado, um abraço, hein? Obrigado.